Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bruna Gomes e Bernardo Sousa em Milão. Passeio pelo parque. Vejam como correu. Olha, achamos agora um parquinho. Paneira, hambúrguer, cheeseburger, piadine, insomma, patadina frita, tudo de piu. Ai, que fofinho! Achamos um parquinho todo. Doces, fritele. Fritele? Fritele? O que são fritele? Frituras? Há os frites da cabeça e os frites com menos. Morte. Olha, nós vamos aqui na casa do terror, ó. Uh, deve ser muito assustadora. Até o Flávio se assustou. Estamos no Polo Norte. Ah, é sozinho. Desculpa, eu digo. Não, é sozinho. Gente, achamos que era de terror, mas era fofinho de ursinhos polares. Cá, 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 cá. Sempre fomos trollados hoje. Olhem que legal essa mesa do restaurante. Tem vários, vários, vários bilhetinhos de quem passou aqui. Engraçado. Ó, tem até um corretor. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades. E sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já. Tchau. Tchau.